Monalisa, quais são as últimas informações que você tem? Olá Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco o que os médicos conseguiram. Me derrubaram aqui! Próxima semana! O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente a gente viu que a Monalisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante! Totalmente deselegante. Nós estávamos aqui para dar a informação a você, telespectador, sobre o primeiro dia de tratamento do ex-presidente Lula. Ele que descobriu no sábado que tem um câncer na laringe. Chegou hoje de manhã ao hospital sírio-libanês para começar esse tratamento. E fomos surpreendidos, assim como a nossa colega Monalisa Perrone, que estava dando essas informações pra gente aqui. Infelizmente. Sandra, o repórter José Roberto Purnier fez uma reportagem sobre isso. Ele também, como a Monalisa, está acompanhando o ex-presidente Lula no sírio-libanês. E a gente vai ver a reportagem agora.